A Mãe, que estava sentada em cima de mim, e vai, mano, para o resto da Tanás. Vá! Todos aqui para a mesa. Tudo a comer. Já são horas. Eu estou me mexendo a fórum, olha a mãe. Ai, senta-me aqui, minha cachorro. A Mãe, não está a trabalhar, mas estava a carregar. Só a Mãe, não está a gravar a espada da cerveja. Mas para a mesa, para a mesa, para a mesa. Para a mesa, para a mesa, para a mesa, para a mesa. Vamos para a caucar. Vamos para a mesa. Ai! Que Galaxy é um muito maior Gabriel? Vamos para a mesa, deve ser só o meu simão. Fantastico! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!